Silvio chegou, chegou pilhado e avisando que vai priorizar a linha de 4, isso pode significar o fim aí da curta era dos 3 zagueiros no Corinthians, mas será que ele pode repensar essa questão ou a briga da zaga vai ficar muito acirrada agora? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, eu sou o Samir Carvalho, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala gente, eu fiquei até com medo de convidar o Silvinho para vir tomar um café comigo, porque se o Silvinho tomar café, imagina o que será do novo técnico do Corinthians, empilhado de uma maneira extrema. E ele chegou já colocando ordem na casa e quer priorizar em esquema tático as linhas de 4, ele não deve iniciar com 3 zagueiros, aliás já confirmou isso e eu apurei hoje no clube, estava conversei com pessoas no clube de Parque São Jorge, que realmente a ideia dele é começar com as duas linhas de 4, inclusive o Fernando Lázaro tem utilizado já as linhas de 4, não optou por manter o esquema do Wagner Mancini com 3 zagueiros, foi assim na goleada contra o Caio, vai ser assim hoje também contra o River Plate do Paraguai e a gente sabe que o Fernando Lázaro e o Mauro Dal Silva e principalmente o Fernando Lázaro, ele tem uma ligação forte com o técnico Silvinho, trabalhando juntos no Corinthians, na seleção brasileira e já está mais ou menos ali encaminhando a situação, o esquema para o Silvinho, que vai acompanhar a partida, vai estar de olho no duelo do Corinthians contra o River Plate do Paraguai. Com as linhas definidas, eu apurei essa situação que realmente não vai ter jeito, outra coisa que eu apurei, que é interessante para você, torcedor do Corinthians ficar sabendo, eu dei as especuladas que vocês, na verdade, que fazem isso comigo e eu acabo repassando dentro do clube. Ah, o Fagner numa segunda linha de 4, para o João Vitor continuar como titular na lateral e ele colocar ali a zaga que ele quer, o João Vitor de volante já foi cogitado isso também, sim ou não? Não. Não foi cogitado nada disso, nem o Fagner atuando numa segunda linha, nem o João Vitor virando um volante moderno, como vocês que me sugerem isso, tá? A culpa é de vocês. Mas eu apurei isso, conversei com pessoas lá dentro e não houve essa conversa, porque é interessante a gente como repórter estar caçando situações, mas numa dessas, eles me falam que foi testado, que a ideia é essa e eu trago aqui uma novidade para vocês, mas enfim, aqui a informação é na temperatura certa, então não tem nada dessa questão do João Vitor ser deslocado para jogar de volante, o Fagner numa segunda linha, resumindo, a briga vai ser acirrada na zaga, porque nós temos dois jovens aí, o Corinthians hoje apresenta dois jovens que são ótimos jogadores, não vou nem falar bons, são ótimos, o João Vitor pela direita e o Raul Gustavo pela esquerda, mas a gente sabe que o Gil é um jogador experiente, que o Silvinho gosta e pode iniciar aí a era Silvinho como titular, não sei, tá? Não sei ainda, não é apuração, mas ontem até no Café da Fiel, aliás, acompanha o Café da Fiel, você que é torcedor, hein? Programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18 horas, imperdível, bastidores de Corinthians, muito análise, entrevistas, tá bom? Devemos ter entrevista com o jogador do Corinthians nessa semana, Café da Fiel, às 18 horas, coloca aí na sua agenda. Ontem no Café da Fiel, a maioria de vocês, eu fiz essa pergunta, aposta que o Gil vai ser titular no início da era Silvinho, e isso significa o quê? Com essa apuração que eu tive, que não tem jeito, vão ser realmente dois zagueiros, vai ser uma dupla de zaga, o Fagner vai ser o lateral, não tem uma opção aí, pelo menos, que foi discutida até agora, então a briga vai ser muito acirrada aí na zaga corintiana, já projetando aí que o Gil pode ser titular, o João Vitor ou o Raul, poxa, dói, né? Os dois são muito bons, eu colocaria o Gil no banco, sinceramente, no caso, eu atuaria com três zagueiros e o Gil ali, para mim, não tem problema nenhum, né? Não acho que o Gil seja um jogador hoje totalmente descartável no Corinthians, mas ter que escolher entre o João Vitor e o Raul Gustavo é um pecado, né? Então, vamos aguardar quem sabe o Silvinho aí no início dos treinamentos, possa haver algo diferente aí, para que nenhum desses meninos venham perder a posição de titular, porque os dois são muito bons. A briga vai ficar muito acirrada, porque você tem no banco de reservas ainda o Léo Santos, você tem no banco de reservas ainda o Bruno Mendes, esse eu já acho um jogador mais instável, mas o Léo Santos tem um grande futuro, você tem o Danilo Avelar voltando, a briga na defesa corintiana vai ficar bem acirrada agora com o Silvinho, porque ele prefere jogar com dois zagueiros. É um direito dele, não vejo nenhum mal nisso, o Corinthians até jogou bem com o Fernando Lázaro dessa forma, vale muito a postura, né? O torcedor às vezes vai ficar com medo, poxa, os três zagueiros estavam tão bem e eu estava gostando demais. A saída do João Vitor pela direita era um escape, a saída do Raul pela esquerda era outro escape, o Corinthians não ficava dependente da saída do Fagner, ou dos laterais, ou de uma saída de três. O Corinthians tinha um escape diferente com o Raul e o João Vitor, mas enfim, o Silvinho certamente é inteligente, estudioso, vai preparar um esquema, saídas boas de bola também, jogando com dois zagueiros. Enfim, qual a sua opinião? Agora eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo se você acha que os três zagueiros deveriam ser mantidos, se o posicionamento com dois zagueiros, quem seriam os seus dois zagueiros titulares, dá a sua opinião aqui embaixo sobre essa briga acirrada na zaga com a chegada do Silvinho, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações, não custa nada, né? Você se inscrever no canal, nós estamos rumo aí a 20 mil inscritos em menos de três meses de canal, um canal que só cresce e um canal que prioriza muito as informações do Corinthians, de bastidores, aqui tem muita coisa legal do Timão, tá bom? E não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros, que cresce absurdamente, tá? Seja membro do Café do Setorista, existem quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial, são diversas vantagens entre elas participar de mesa redonda comigo. As mesas redondas acontecem às sextas-feiras, às 22 horas e também nos pré-jogos, então vai ter sempre mesa redonda de sexta-feira, toda sexta, e vai ter sempre agora mesa redonda em todo pré-jogo do Corinthians, tá bom? Todo pré-jogo vai ter alguém que é membro do canal junto comigo no vídeo ali, sendo comentarista por um dia, pelo menos uma vez por mês vão estar comigo no vídeo. Se você assinar, essa é a garantia, uma vez por mês você vai estar comigo no vídeo, no mesa redonda, falando de futebol e comentando sobre o Corinthians e tudo o que acontece no futebol brasileiro. Um forte abraço, até o próximo vídeo, Valeu!